Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, um vídeo rápido, objetivo, nós vamos falar de dois assuntos, um da hipocrisia do pastor ou ex-pastor, ex-reverendo Caio Fábio, em relação à pregação do pastor André Valadão, e um evento que aconteceu no Nordeste do Brasil, onde uma festa junina gay acabou num ato de agressão. Então, por favor, assista aqui o nosso vídeo, eu acredito que vai ser bastante relevante. Antes de eu continuar, deixa eu dar aqui meus recados, amigos, lembrando que nesse dia 30 de julho, aqui no canal, às 22 horas, vamos fazer o sorteio desta belíssima Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas, da qual eu e o pastor Paulo somos coautores. Lembrando, nós não vendemos a Bíblia. Se você quiser comprá-la, é no site do icp.com.br ou no site do Mercado Livre, eles vendem a Bíblia Apologética lá. Aqui a gente faz sorteios aos nossos colaboradores e inscritos lá do Ministério do Apoice barra CACP. Então, você vai lá, se inscreve, contribui com a gente e a gente, por gentileza, por amor e carinho a estes irmãos tão abençoados, que nos abençoam, que nos ajudam, a gente faz aqui os sorteios. Outra coisa importante que é muito funcional na sua vida de discipulado, até mesmo de defesa da fé, é o nosso aplicativo, o app do CACP. Ele conta com o banco de dados de 16 mil artigos que ele procura dentro do site do cacp.app.br. Também, toda vez que eu lanço um vídeo aqui, o aplicativo te avisa. Então, vale muito a pena tê-lo no seu celular. É muito levinho, não vai atrapalhar a memória do teu aparelho nem nada. E, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Eu tô aqui com um print que chegou até mim, que saiu na Veja. O Caio Fábio, ex-reverendo Caio Fábio, ele diz assim, é crime, crime sério e deve ser seriamente punido. O pastor, no caso aqui, Caio Fábio, defendeu a punição do pastor André Valadão. Então, aqui você vê a mente invertida desses pastores de esquerda. Os caras não têm compromisso com Deus. O Caio Fábio assumiu já publicamente que ele tem um filho homossexual, já assumiu publicamente que ele não vê problema em alguém ser crente homossexual ao mesmo tempo. Depois que toda a história dele que o Brasil inteiro conhece, a vida dele desmoronou moralmente, hoje ele virou um defensor da imoralidade. Mas olha que o mesmo Caio Fábio falava sobre homossexualidade, em maio de 1994, é preciso amar os homossexuais e lésbicas, enquanto se afirma que a prática homossexual é uma perversão denunciada pela Bíblia porque fere os princípios originais do Criador. Então, em 1994, ele dizia o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara em classificar como um pecado a prática homossexual. Eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar no final deste. O André Valadão não incitou ninguém a matar homossexuais. Muito pelo contrário, a ideia do sermão dele é que nós devemos pregar a graça para que a ira de Deus se aplaque e Deus não venha e leve todo mundo à condenação, mas que essas pessoas alcancem a graça salvífica. Agora, olha o que esse tipo de coisa acaba gerando, né? O que essa militância, porque o perigo é a militância, a militância. Que nem o Caio Fábio não é um pastor, ele é um militante. E olha o que ele está incitando a não apoiarem os evangélicos, a não apoiarem o André Valadão. Aí agora, recentemente, acho que foi semana passada, aconteceu um ataque a uma igreja no Nordeste do Brasil. Era para ser uma festa junina gay, tem tudo bem, é direito deles, todo mundo é livre nesse país, eu acho que tem que continuar assim sendo. E aí, os caras, no meio da festa junina, viram lá uma igreja e foram para cima da igreja. Olha as imagens aí que eu peguei de um canal de notícias, porque a grande mídia não divulga isso, né? Imagine, imagine se evangélicos invadissem a parada gay, quebrassem os arco-íris, o que o mundo não faria? O mundo cairia na cabeça de quem fez isso. O que eu pessoalmente acho que não é adequado. Se eles estão lá fazendo a parada deles, eles têm o documento lá para usar a avenida naquele dia, é direito deles, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. O contrário também, está lá a marcha para Jesus, estão lá fazendo o manifesto por Cristo e pela causa cristã, os gays não podem ir lá atrapalhar. Isso é o que a lei determina, isso já está determinado. Mas a gente fica assim, pasmado, é com as autoridades brasileiras. Não estou falando nem de política aqui agora, estou falando do judiciário brasileiro. Quer dizer, nenhum promotor público aparece, a mídia não dá notícia. Quando é do nosso lado, aí não é cristofobia. Se a gente critica, aí é homofobia. O André Valadão é homofobia. Mas o que esses gays fizeram lá, invadindo a igreja, achincalhando a igreja, vandalizando a igreja, aí não é cristofobia. É um negócio esquisito que acontece nesse país. Eu acho que alguém nesse país, ou alguns grupos, acham que não tem gente pensante nessa nação. Só eles pensam. Dá uma olhada aí na notícia. Festa LGBT em Uruoca termina em vandalismo contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Um grupo de pessoas da comunidade LGBT, realizou uma festa junina na cidade de Uruoca, Ceará, e aproveitou para praticar ato de vandalismo contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica no centro da cidade. Um dos participantes da festa escalou as grades do templo e fez uma dança provocativa e sensual, com gestos obscenos, em frente à igreja. Outros gays que estavam na festa incentivaram e aplaudiram a atitude desrespeitosa ao local de culto cristão. O vídeo do ato vilipendioso foi postado nas redes sociais do evento, com uma música evangélica de fundo, como forma de ironia e deboche a fé cristã. Aí que está a grande questão, né? Cadê o Ministério Público? Cadê os defensores dos direitos civis? Uma igreja não pode ser vandalizada por quem quer que seja. E pode ser a igreja que for. Pode ser uma igreja das religiões afro, pode ser uma igreja católica, pode ser uma mesquita muçulmana, não pode ser vandalizada. Isso já está definido no Código Penal. A lei brasileira já define. Então, gente, eu estou aqui só alertando você, mostrando os fatos, mostrando as evidências, mostrando a hipocrisia de alguns, como a de Caio Fábio, que esse aí é uma aposta, tá, né? Esse é pior do que a esquerda. E se você perguntar para mim, quem que é pior para o evangelho? Um militante de esquerda ou o reverendo Caio Fábio? Obviamente que é o Caio Fábio, o ex-reverendo, né? O ex-reverendo. Ele é muito pior, ele é muito mais nocivo à vida da igreja do que um cara da esquerda. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que você fique atento, porque a tendência é isso aí piorar. E o duro é a cegueira daqueles que trouxeram a esquerda de volta. Essa aí é que dói, né? Gente, Deus abençoe você, se Deus assim permitir. Até o nosso próximo vídeo. E veja se ora, porque nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Aquele abraço!